Segunda-feira e depois das férias é hora de retornar à rotina. Primeiro dia letivo do ano e fomos uma escola da Rede Municipal acompanhar a volta dos alunos aos bancos escolares. Cerca de 18 mil alunos da Rede Municipal retornaram às aulas nesta segunda-feira. O município conta com 79 escolas e 44 creches e jardins de infância. Quase 6 mil alunos são da educação infantil de 0 a 5 anos e cerca de 11 mil e 500 do primeiro ao nono ano. Essa escola no Cascatinha funciona de 7 e meia da manhã às 9 e meia da noite. Vai da educação infantil passando pelo ensino fundamental e à noite tem também os alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Diariamente passam por aqui cerca de 150 estudantes. Os pequenos voltaram hoje, mas as férias das professoras já acabaram faz tempo. Elas deixaram tudo arrumado e colorido para recepcionar cada um dos estudantes. Eu particularmente estava mais ansiosa e estou muito feliz por ter iniciado porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que educação é vida, acho que criança é vida. Eles trazem, é tão gostoso você chegar aqui às 7 horas da manhã e receber aquele abraço, aquele carinho, aquele amor, porque é um amor incondicional. É tempo de matar a saudade dos colegas brincar e principalmente aprender. Na sala de aula, os alunos se preparam para o conteúdo deste ano. Cláudia está na rede há mais de três décadas, nessa unidade há 18 anos. Ela diz que o ensino público é de qualidade e não perde em nada para o particular. A escola pública é sim de qualidade. Eu posso falar por essa escola na qual estou como gestora há bastante tempo e a gente não perde em nada com relação às escolas particulares. Os mesmos problemas que a gente tem aqui, a gente também encontra na escola particular. Então, a escola pública é sim uma escola de qualidade. Ninguém melhor para falar do ensino do que os pais. Carine diz que estudou em escola pública e hoje tem os três filhos matriculados na unidade. E não adianta nem pensar em mudá-los de escola, porque eles já criaram laços. Eu ia botar em outra escola, mas meus filhos só querem ficar aqui. Conhecem as tias, né? Os pequenininhos adoram as tias de educação infantil. Aí a mais velha também, gosta muito daqui. Eles sempre são anteciosos com a gente, entendeu? Eu gosto muito da escola. Você acha que o ensino público, então, não deixa nada a desejar? É de qualidade? Não, não deixa não. Eu não tenho nada que reclamar, né?